Música Fala meu povo, tudo certo? Hoje eu estou aqui para falar com vocês que pertencem ao raio rubi, o raio do amor incondicional, da fé, da devoção, nessa série, não é, de sete vídeos onde eu estou apresentando para vocês os arquétipos, as sete vibrações divinas que compõem a essência de todos os seres reencarnados. Então é muito interessante você que está pegando esse vídeo como o primeiro vídeo, depois acompanhar os outros também, tá bom? Eu já passei para vocês cinco anteriores e haverá mais um, completando sete vídeos, são identificados por cores, a energia tem cor, mas na verdade o que importa são as qualidades, características, políticas, qualidades positivas e defeitos que compõem a nossa essência. Eu sempre gosto de lembrar que nós temos os sete raios em nós, mas um deles é marcante, um deles é mais forte, compõe a nossa individualidade espiritual, marcada pelo trabalho que tivemos de evolução por várias e várias e várias encarnações. Então eu quero falar para você, especialmente que é do raio rubi, ou para que você observe ao redor e identifique as pessoas que são pertencentes ao raio rubi como o raio raiz. A identificação também com a mitologia africana dos orixás, eu estou passando essa identificação em cada vídeo, do raio rubi há uma identificação com Oxalá, o orixá da paz. Então na verdade a vibração de Oxalá e o raio rubi é exatamente a mesma coisa, como acontece isso também em outras denominações de divindades em várias regiões do planeta e civilizações de várias épocas, não é? Apenas eu pego duas visões, uma do ocultismo e uma da mitologia africana, muito presente aqui no Brasil, para você poder compreender melhor o que equivale a ser filho de Oxalá, equivale também a ser pertencente ao raio rubi como o raio raiz. É o raio, portanto, da fé, como eu disse, da doação, do amor incondicional. Pessoas do raio rubi, vamos falar um pouquinho do lado positivo primeiro, das qualidades positivas, quem pertence ao raio rubi são pessoas que têm um ideal, são muito idealistas, querem ver o mundo melhor, as pessoas se dando bem, são pessoas que têm quase que um instinto de salvação da humanidade, querem se dedicar ao máximo que puderem para estabelecer a paz no mundo, a paz entre todos, entre toda a humanidade. São pessoas que acabam se dedicando, normalmente, a algum tipo de movimento, seja de um cunho mais filosófico ou até mais religioso, mas algo que possa ser uma linha de pensamento para que ela conduza para a humanidade valores ligados ao amor, à ética, ao respeito, para que se estabeleça relacionamentos mais puros e mais pacíficos. Esse é o lado positivo, além disso, pessoas do raio rubi também são muito fervorosas, o poder da fé é muito grande, não digo só a fé religiosa, também, mas a fé em si mesmo, a fé no mundo, a fé no ser humano, a fé é um ponto muito forte, tanto que uma pessoa do rubi, geralmente, concentrada em sua fé, o poder vibracional da oração, da concentração da fé de um indivíduo do raio rubi é extremamente transformador na própria vida e até de grupos de pessoas, de uma coletividade. Então, são pessoas que acabam se tornando muito ligadas ao espiritual, de alguma maneira, muito intuídas, muito inspiradas, são pessoas muito inspiradas, um pouco mais quietas, às vezes, mas quando falam, transmitem grande verdade, grande inspiração. Pessoas boas transmitem um ar de bondade muito grande também. A generosidade é um aspecto muito marcante das pessoas do raio rubi, no aspecto positivo, claro. Vamos falar um pouquinho dos defeitos agora, para ver se você se identifica, não é? As pessoas se identificam com as qualidades, quando chegam aos defeitos aí, a coisa complica, mas precisamos ter a honestidade de olhar realmente para os nossos dois lados, até porque, eu acho que eu expliquei até no comecinho aqui dessa série dos vídeos, que todo defeito se transmuta depois numa qualidade positiva com a evolução. Então, na verdade, saber do defeito também é importante, são dois lados de uma mesma moeda, ok? Quais são os defeitos da pessoa do raio rubi? Olha, a fé, que é positiva, se transforma em fé cega, ou seja, fanatismo, fé cega. A fé cega pode tornar a pessoa extremamente iludida, então a ilusão é um grande defeito das pessoas do raio rubi. Se no positivo elas são sonhadoras, idealistas e querem um mundo melhor para si e para os outros, no negativo acabam se envolvendo em grandes ilusões e acabam até iludindo outras pessoas, né? O convencimento que elas têm, o fanatismo delas, acaba sendo transmitido também para outras pessoas, o que é bastante perigoso, né? Sabemos a manipulação de massa, que muitas vezes o fanatismo ocasiona, né? Que há muitos perigos na área política, religiosa, social, sabemos o perigo que há. O fanatismo pode estar presente até em relações pessoais. A paixão é um tipo de fé absoluto e você pode ficar cego pela fé que você deposita, às vezes, numa pessoa, por uma paixão desenfreada, sabia? Não deixa de ser uma espécie de fanatismo aplicada a uma relação afetiva amorosa. Outra coisa muito importante do raio rubi são as pessoas que acabam se tornando mártires. Por quê? Porque se de um lado, como eu falei, do lado positivo, as pessoas do rubi querem salvar o mundo num sentido positivo, através de movimentos sociais legais até, no negativo, se tornam aquelas pessoas que acabam se tornando, se sacrificam pelos outros. Então, se anulam até, acham que o sofrimento é necessário, se tornam mesmo exatamente mártires. Quer dizer, acreditam nesse padrão de pensamento que a religião colocou, por exemplo, sobre a imagem do Cristo e outros modelos de mártires que, na realidade, não é o modelo verdadeiro nem de Jesus Cristo, nem de nenhum ser sábio e iluminado. Mas a religião, por ter alimentado essa imagem do sofrimento como um caminho necessário para te guiar a Deus, para te conduzir a Deus, infelizmente, essa mentalidade acabou por criar nas pessoas, especialmente quem é do raio rubi, uma autoanulação total e, muitas vezes, uma alienação. Então, para concluir essas características, eu diria para você que a pessoa do raio rubi tende a uma alienação, sai um pouco do contexto do dia a dia, da família, da sociedade, ficam muito fora daquele contexto, muito alheias no seu próprio universo e se tornam pessoas até estranhas, criando uma grande dificuldade de comunicação pessoal, ok? Será que você é do raio rubi? Essa pessoa que oscila entre esse amor e esse idealismo, quer salvar os animais, quer salvar a natureza, esse amor incondicional, mas que, de um outro lado, torna-se fanático. Então, para defender alguns, torna-se agressivo a outros, uma postura que acaba, no final das contas, sendo distorsiva em relação ao sentido original, da paz que o amor incondicional, divino, deve gerar entre todos nós. O princípio vibracional, sim, ele gera um amor fraterno. A energia do raio rubi, trabalhada de maneira correta, em conexão com o amparo espiritual, gera uma postura de muito equilíbrio e fraternidade. No sentido negativo, foi como eu falei, essa fraternidade se transforma em uma confraria, se transforma quase em uma seita, e isso é bastante perigoso, ok? E aí, está se identificando com algumas características ou alguns defeitos? Vá analisando sua personalidade, as pessoas ao redor, compara com os outros sete, tá bom? Se você não assistiu, procura aqui no canal Marcelo Cotrim, você vai achar todos os vídeos desde o primeiro raio, azul, passando pelo dourado, rosa, branco, verde e o próximo que será o violeta. Beleza? Logo, logo, esse ainda não foi colocado, na sequência desse será colocado. Se você curtiu, dá seu like aqui, sempre é muito importante para mim, deixe seus comentários e perguntas e, por gentileza, compartilhem o vídeo se vocês gostaram. É bastante importante que mais pessoas e mais e mais pessoas conheçam essa visão de nova era, universalista, bastante esclarecedora e isenta de influências, né? É muito bacana o universalismo por causa disso, porque a gente procura entender, consegue compreender o lado psicológico humano aliado à espiritualidade sem tendência religiosa única, né? Unilateral. Não, é uma visão equilibrada. Isso é muito importante. Então, se puderem, compartilhem aí nas redes sociais. Vou deixar outro vídeo aqui para vocês do canal, que é bem legal também, para você conhecer outros temas, a abrangência do meu trabalho, apresentado aqui no canal Marcelo Cotrim. E fica aqui meu grande abraço a todos vocês e até o próximo, último vídeo da série do Sete Raios.